Muito boa noite, amigos do Jogo do Poder. Estamos iniciando mais um programa Jogo do Poder e é com grande alegria, um grande prazer que nós recebemos hoje aqui no Jogo do Poder, gravado à distância, gravado em tempos de coronavírus. Eu, na minha residência e entrevistado também no seu local de trabalho, recebemos hoje, com prazer, como disse, o governador Wilson Bitzel, que fala diretamente do Palácio Guanabara. Boa noite, governador, é um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Eu é que agradeço, Ricardo Bruno, pelo seu convite e tenho certeza que essa será uma entrevista muito esclarecedora, extremamente importante, para que a sociedade possa conhecer mais de perto os problemas que nós vivenciamos e, obviamente, respostas a perguntas que existem por parte de todos os cidadãos fluminenses e do Brasil. Governador, como é que o senhor vê, especialmente, esse momento de forma mais ampla, mais geral, a sua situação? O senhor foi eleito com grande expectativa de mudança nos paradigmas da política do Rio e, no entanto, agora se encontra numa situação, um tanto, delicada com essa situação na alérgica, no impeachment em andamento e também com a investigação no Superior Tribunal de Justiça. Qual é a sua análise sobre esse quadro e as razões que levaram a essa situação? Ricardo Bruno, eu estou absolutamente tranquilo. É importante analisar os fatos com uma certa ordem de grandeza, digamos assim. O abuso de apreensão, ela é uma medida extremamente invasiva, uma medida que causa em todos nós um certo espanto diante da espetacularização que é feita. Mas, como disse no momento da busca e apreensão, após tomar conhecimento dos fatos que foram levados ao ministro do STJ, eu confesso a você que fiquei assustado, porque a minha vida sempre foi pautada na ética. Eu fui um magistrado por 17 anos que cumpriu com as suas obrigações morais e profissionais. Jamais, jamais na minha vida, eu tive qualquer denúncia de irregularidade no meu trabalho e jamais fui acusado de praticar qualquer ato de corrupção. Muito pelo contrário, sempre fui considerado um juiz chamado Linha Dura. E quando eu decidi ser candidato a governador, foi em razão da minha formação espiritual, pela minha formação como cidadão, formação militar, diminuaram o povo do estado do Rio de Janeiro. E por todos esses princípios que eu carrego comigo desde a minha infância, eu confesso a você que fiquei extremamente abalado com a violência, do que a violência pela qual nós passamos, eu e minha família, sim. Porque nós sabemos o que nós fizemos. Nós jamais, nem eu nem minha esposa, praticamos qualquer ato ilícito, qualquer crime. Nós jamais, eu e minha esposa, nos envolvemos com qualquer ato que pudesse prejudicar a administração pública. E quando eu falo, Ricardo, da ordem de grandeza, eu quero chamar a reflexão aqui. Gostaria que você colocasse, inclusive, à disposição das pessoas, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, e vou te mandar também as minhas explicações, que, na verdade, além de explicações, é uma manifestação de indignação. Porque a descrição, na representação do Ministério Público, é uma construção absolutamente leviana, desprovida de provas, porque não há provas, e nunca vai existir provas. Quase que uma redação jornalística, um roteiro que induziu o ministro a tomar aquela decisão. O que teria levado o Ministério Público, na sua opinião, a fazer esse tipo de denúncia ao ministro, a fazer esse tipo de solicitação? Qual seria, na sua avaliação, a motivação que levou o Ministério Público Federal a agir dessa maneira? Ricardo Bruno, eu também não quero ser deviano para fazer afirmações aqui que, mais à frente, não se confira. Mas, eu já te apresento aqui uma questão extremamente delicada, que foi levada a conhecimento do ministro. Aliás, duas questões delicadas que foram levadas a conhecimento do ministro. Quais foram? A primeira delas é que, na narrativa da representação do Ministério Público, diga-se de passagem da procuradora da República, eu estou falando de um profissional do Ministério Público, eu não quero aqui lançar qualquer tipo de dúvida sobre a instituição do Ministério Público, mas eu estou falando de uma específica procuradora da República, que atua no STJ e que assinou a representação contra mim. Essa procuradora, ela não juntou aos autos, não juntou ao processo para o ministro, todas as provas colhidas, todas as informações colhidas, na primeira instância aqui do Rio de Janeiro. E, especialmente, o depoimento do Gabriel Neves, que foi ouvido por um promotor de justiça aqui do Rio de Janeiro, que, salvo engano, está sendo, inclusive, investigado na corrigedoria do Ministério Público do Rio, que ele não poderia ter colhido esse depoimento e não teria atribuição para colher esse depoimento. Um promotor de justiça que já se declarou suspeito para atuar em processos envolvendo adversários políticos dos meus, que se consideram meus adversários, eu não considero, mas esses adversários se consideram assim. Esse promotor de justiça olheu esse depoimento e o depoimento do Gabriel Neves menciona o meu nome uma única vez e diz que jamais teve qualquer conversa com o governador sobre o que é que seja a Secretaria de Saúde. E esse depoimento não foi informado, não foi transcrito para o ministro Benedito Gonçalves por essa procuradora. Houve uma sonegação de informação a isso, Leonardo? Até o presente momento, os advogados estão constatando que esse documento não foi juntado aos autos para que o ministro pudesse avaliar aquela representação. Então, isso é um fato muito grave, o que viola a boa fé processual e caracteriza um desvio funcional. Então, como eu te disse, não quero ser leviano, mas oportunamente medidas poderão ser tomadas para que se caracterize isso. Qual seria o segundo fato, governador? O senhor falou que ia citar duas coisas relevantes. A primeira é esse fato. E o segundo, qual é? O segundo fato que eu considero relevante é a pressa, o curto período de tempo entre o pedido e a decisão do ministro. Pouco mais de cinco dias para se fazer uma busca e apreensão na casa, no palácio, na sede do governo, sem que se tivesse o cuidado, como exige a lei processual penal, de se fazer algumas investigações anteriores. E o senhor atribui isso a quê? A essa pressa em se autorizar a busca e apreensão? A que o senhor atribui esse fato? Ricardo Bruno, eu não quero, mais uma vez, repetir aqui, se aliviando com quem quer que seja. Mas, esta urgência em se fazer esta busca e apreensão nos trouxe uma certa, digamos assim, apreensão, porque pode haver uma utilização indevida do Ministério Público que pode estar aparelhado politicamente. O senhor quer dizer que tem uma, digamos, o Ministério Público poderia estar agindo inspirado politicamente no comportamento, na vontade de seus adversários políticos. E aí, eu queria fazer uma pergunta. O senhor considera que possa ter algum tipo de ligação com o ex-presidente Bolsonaro, a quem o senhor vem tendo conflitos permanentes de um tempo para cá? Ricardo Bruno, eu não tenho essa certeza. Mas, uma coisa eu quero te dizer. E volto a, novamente, a ressaltar que aqui não é uma crítica à instituição do Ministério Público. Mas, alguns fatos relevantes que aconteceram nos últimos tempos, é preciso ressaltar que colocam em risco a democracia. Primeiro fato, é que a escolha do Procurador-Geral da República não observou uma regra que tem sido corrente ao longo dos anos, dos mandatos, a formação de uma lista tríplice, que é a formação de uma lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República. Isso coloca sob suspeita, de forma objetiva, aquele que aceita o Policicá. O que me deixa ainda mais, digamos assim, preocupado é ver que, não só essa busca e apreensão foi feita sem os cuidados devidos, com a juntada de todos os documentos, sem que uma investigação prévia fosse feita de forma sigilosa, o que está acontecendo no Brasil nos últimos, talvez, 20 anos. E aqui eu queria ressaltar o livro escrito pelo delegado Romeu Tuma, Júnior, Assassinato de Reputação. É o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos, talvez. Vamos usar em um período de tempo bastante longo. Mas é o uso político das instituições de persecução criminal. O senhor acha, já que o senhor está falando nisso, o senhor acha que a Lava Jato, em algum momento, incidiu nesse tipo de erro, nesse tipo de pecado, quer dizer, criminalizando a atividade política e assassinando reputações da política nacional? Eu, aqui, vou lhe falar agora como cientista político. Eu, analisando, analisando, ainda sem uma pesquisa formalizada, mas analisando os resultados das delações premiadas com réus presos, porque eu não acredito em delação premiada de réu preso. E isso é um debate amplo no direito penal, porque a delação do réu preso, ela está contaminada, porque aquele que está preso, ele pode falar tudo o que for possível de forma que ele construa uma narrativa que lhe permita deixar o cárcere. E alguns casos, isso tem artigos jurídicos publicados em revistas especializadas, alguns casos, delatores, mesmo não apresentando provas contundentes, que pudessem iniciar uma investigação razoável, foram beneficiados com a delação. O senhor acha que, já que o senhor tocou na questão da delação, nós temos uma questão factual, que é a especulação de que o ex-secretário de Mar Santos estaria fazendo uma delação que envolveria o senhor. O senhor acha que se aplica exatamente esse raciocínio a ele? Quer dizer, no caso, ele está preso. O senhor acha que uma delação de alguém que esteja preso é uma delação comprometida? Isso? Isso se aplica também a uma eventual confirmação da delação do Edmar Santos? O Ricardo, o que mais me deixa preocupado é que toda investigação ela deveria ser sigilosa para preservar a imagem do investigado caso ao final da investigação o inquérito que seja arquivado. Então, eu quero citar aqui para vocês mais dois fatos que me deixaram estarrecidos ao longo desses últimos dias. Pois não. O contrato de honorários advocatícios da minha esposa que é profissional habilitada e tem trabalhos prestados é uma pessoa que tem a sua atividade profissional declarada na OAB as suas notas fiscais emitidas serviços prestados e o contrato apreendido numa busca e apreensão no Rio de Janeiro foi exibido com o carico da Polícia Federal em todas as redes de televisão do Brasil de forma absolutamente ilegal porque o inquérito é sigiloso o Código de Processo Penal estabelece no artigo 20 o inquérito é sigiloso. Este é mais um sintoma desta cultura que está se criando no Brasil de destruição da reputação de pessoas seja por adversários políticos seja por outra razão que é preciso estudar de forma científica. Agora além do contrato que ainda a investigação estava se iniciando nós temos uma busca e apreensão espetaculosa no Palácio Laranjeiras no Palácio da Navara e documentos que devem ser sigilosos e atos que devem ser sigilosos estão sendo revelados como por exemplo a hipótese de uma delação veja bem alguém passou para uma revista que o ex-secretário de Mar estaria fazendo uma delação na lei que trata da delação está claro que o ato é sigiloso e mais devendo ser preservada a identidade do delator e ainda mais a delação não se presta a formação de nenhuma prova ela é simplesmente uma sinalização de quais provas podem ser obtidas para que se chegue a um fato típico ou fato criminal no Brasil nada disso está valendo no Brasil a delação se é que ela existe é tomada como prova a delação tem sido tomada como prova não olha só a delação tem sido utilizada para assassinar reputação eu tive um outro fato envolvendo meu nome em que essa mesma revista já foi condenada porque mentiu durante a minha campanha ao governo do estado essa mesma revista ela divulgou uma suposta delação de alguém que teria pedido dinheiro para a campanha fatos sigilosos e aí estão sendo divulgados e essa revista ainda coloca Vite Seu Caio na Lava Jato olha o título da revista Vite Seu Caio na Lava Jato então não é de hoje que está havendo não sei por parte de quem adversários políticos uma tentativa de desconstruir de desconstruir a minha imagem eu vou ter que fazer um intervalo eu vou voltar daqui um minuto vou fazer um rápido intervalo e eu queria saber quando voltar exatamente isso a quem o senhor atribui essa tentativa de desconstrução da sua imagem o senhor atribui ao ex-presidente ao presidente ao seu ex-amigo Bolsonaro ou o senhor atribui a outras forças políticas o senhor responde logo após o intervalo voltamos em um minuto nós voltamos com o jogo do poder recebendo aqui o governador Wilson Pires eu perguntei no bloco anterior governador a quem o senhor atribui aquilo que o senhor chama de assassinato de reputações aquilo que o senhor chama de tentativa de desconstruir a sua imagem nesse momento o senhor atribui ao seu ex-amigo ex-aliado atual presidente Bolsonaro ou o senhor acha que isso parte de outras forças políticas e se por verdade isso onde estão essas forças políticas que tentam destruir a sua reputação Ricardo Bruno eu tenho muitas dúvidas infelizmente no Brasil nós não temos um tipo penal que seria a conspiração há nitidamente atos de conspiração para me derrubar do governo do estado do Rio de Janeiro eu não tenho como pedir a ninguém para que investisse nos atos de conspiração esta nota plantada nesta revista ainda que ela seja verdade ela jamais poderia ter sido divulgada e há uma uma necessidade de se discutir Ricardo Bruno com todo o respeito que eu tenho à imprensa a imprensa pode divulgar informações obtidas de forma criminosa que poderiam não se confirmar posteriormente esta imprensa ela pode fazer esse tipo de conduta ainda que esteja sob o manto constitucional da preservação da ponte eu entendo que se um jornalista obtém uma informação que está preservada sob sigilo da lei a ética não lhe permitiria divulgar essa informação governador eu queria agora falar um pouco sobre então veja eu não sei quem está por trás desta conspiração para derrubar o meu governo mas eu vejo que o presidente Bolsonaro está sendo duramente atacado e a direita ela iniciou uma caminhada de estruturação da direita brasileira a partir da nossa eleição e o presidente Bolsonaro assim como eu e outros governadores como o governador Moisés o governador do Amazonas Wilson Lima todos nós estamos sendo investigados no STJ e com investigações que deveriam ser sigilosas mas estão sendo espetaculosas estão sendo aos quatro ventos divulgadas vazadas eu não sei a quem interessa vazar isso mas vazadas e essas investigações especialmente em relação a mim vou falar da minha ela tem se mostrado ao longo desse processo muito estranho o comportamento com esses vazamentos ou de quem está patrocinando esses vazamentos o senhor acha que eu vou voltar ao ponto o senhor acha que pode estar por trás alguém da família Bolsonaro ou o próprio presidente eu sinceramente eu acredito que essa técnica de assassinar reputação ela é uma técnica que foi muito bem desenvolvida pela esquerda brasileira foi um governo de esquerda um governo nula em que as reputações dos adversários eram assassinadas e eu posso ter me desentendido com o presidente Bolsonaro em alguns momentos mas todas as críticas que fiz ao presidente são críticas construtivas e eu pedi ao meu partido que ingresse na base de a base do governo pedi ao PSC que fosse ao presidente e se apresentasse como base do governo porque podemos cometer erros podemos ter falhas mas estamos fazendo o melhor que podemos dentro da nossa proposta de governo que é combater a corrupção fortalecer as forças de segurança prestigiar a família ser conservador nos costumes respeitando evidentemente as opiniões em contrário e além disso a economia avançar pelo aspecto liberal com aquilo os programas de privatização então esta aderência do partido social cristão aos programas de governo ela continua viva e em pé e eu pedi ao meu partido com os seus nossos deputados são 11 deputados federais nosso senador senador Mosequinha de força ao presidente para reafirmar que nós temos um compromisso com a direita a direita no Brasil precisa se reorganizar porque nós estamos começando vários governos que estão sendo atacados com esta técnica de assassinato de reputação para demonstrar que a direita no Brasil não consegue governar que a direita tem falhas graves de corrupção agora eu quero retomar aquilo que eu falei lá atrás eu disse o seguinte estão dando uma dimensão aos fatos que me atingem muito maior do que em verdade o são eu não pratiquei absolutamente nenhum ato ilícito já dei uma declaração eu não tenho a menor preocupação com inquérito na STJ porque eu não pratiquei ato ilícito e fiz até um vídeo de forma contundente dizendo o seguinte não sou ladrão e vou continuar combater a corrupção que incomoda muitos agora o que mais incomoda a esquerda é que ela não voltará ao poder tão cedo se o presidente Bolsonaro consolidar a sua política com aqueles que ele chamou para trabalhar com ele se o presidente Bolsonaro começar a olhar para os governadores que o apoiaram reconstruir a sua base territorial reaproximando os governadores como Moisés como eu Caiado o Wilson Lima reaproximando esses governadores reconstruindo a sua base nós consigamos dar a ele as condições necessárias para ter mais de 30% na eleição de 2022 eu vou ter que fazer um intervalo mas eu queria fazer uma última pergunta ainda sobre esse assunto o senhor lançou uma dúvida em relação a inspiração da PGR em relação ao Ministério Público Federal em relação à escolha do procurador-geral Augusto Aras que havia ali algum tipo de motivação política naquela escura não houve lista treta muito bem e lançou também uma suspensão em relação à esquerda mas quem tem mais contato quem tem ligação talvez mais com a PGR hoje é a presidência da República e não a esquerda o senhor não acha que esses fatos não estão se relacionando rapidamente pelo que está fazendo até agora existe uma reportagem muito interessante sobre a história do atual procurador-geral da República e não é um relacionamento direto com a direita o senhor quer dizer que ele está inspirado então em setores da esquerda vou fazer um rápido intervalo eu só quero dizer para você o seguinte eu espero que o presidente Bolsonaro não tenha sido traído na sua escolha por alguém que não tem aqueles princípios da direita que ele imaginava que tivesse ok um rápido intervalo o jogo do poder volta em um minuto hoje com o governador Wilson Wilson voltamos com o jogo do poder recebendo aqui o governador Wilson Witzel governador queria falar agora um pouco sobre esse processo do impeachment na LERJ que foi aceito por 69 votos a favor e uma distensão qual é a sua avaliação sobre esse processo que tipo de desfecho o senhor prevê para esse caso o senhor tentou através da sua defesa suspender a tramitação do impeachment alegando falta de direito de defesa pleno o tribunal de justiça através do órgão especial não concedeu a suspensão da tramitação do processo que tipo de avaliação de cálculo o senhor faz os riscos do senhor ser impedido por conta dessa ação na LERJ Bom, primeiro quero aqui manifestar meu respeito à Assembleia Legislativa eu posso não concordar com os parlamentares nas suas opiniões e votos mas jamais vou desrespeitá-los é importante aqui fazer uma uma reflexão sobre os fatos uma reconstrução dos fatos todo governador não todo governador está sujeito a pedidos de impeachment faz parte da democracia especificamente os pedidos que foram feitos e esse que foi admitido pelo presidente da Assembleia Legislativa eu me eu fui surpreendido com a forma pela qual o pedido foi aceito confesso que fui surpreendido numa sexta-feira numa pauta extra esse pedido foi apresentado para o plenário respeito mais uma vez a forma pela qual os parlamentares fizeram mas me permito discordar com todo respeito porque entendo que a decisão do presidente que admite o pedido de impeachment ela é monocrática como está como diz a lei em 1079 e nós fomos surpreendidos com uma decisão que seria colegiada veja eu orientei o partido e toda a base que esse pedido não deveria ser apreciado pela pelo plenário mas não iria interferir e como os próprios parlamentares também estavam tendo contato com a petição da denúncia pela primeira vez e evidente que a petição da denúncia ela é absolutamente frágil porque ela repete a busca e apreensão a busca e apreensão ela não tem o conteúdo para formar um juízo de valor da conduta do investigado mas a denúncia fala também governador naquele processo que está tramitando naquele expediente de apuração que está tramitando na Secretaria de Saúde em relação a reabilitação da UNIR que foi tomada pelo senhor que foi decidida pelo senhor depois cancelada eu queria inclusive que o senhor comentasse sobre os motivos que levaram o senhor a reabilitar a UNIR e que esse é um ponto que foi citado expressamente na denúncia oferecida pelo deputado Luiz Cal e pela deputada Lucinha vamos lá qual é a acusação qual é a acusação o senhor que me habilitou a UNIR a despeito de um parecer contrário da PGR isso não é uma atilícia isso não é uma atilícia o recurso hierárquico ao chefe do poder executivo é para que ele apreci e tenha previamente pareceres que possam orientar orientar a decisão não necessariamente e evidente que não são vinculantes porque se os pareceres da procuradoria do estado fossem vinculantes nós não precisaríamos de recurso hierárquico bastaria o procurador do estado dar a decisão e ele substituiria o governador isso não é ato ilícito eu quando fui juiz várias vezes eu dei as minhas sentenças discordando do parecer do ministerial público federal então eu tenho o direito como chefe do poder executivo de tomar a decisão que entender mais acertada e aqueles que pretendem aprofundar o exame da prova porque não basta dizer que o meu ato ao não acatar o parecer da procuradoria é um ato ilícito é preciso analisar os autos para se verificar se a minha decisão ela é incompatível com a realidade dos autos falando aqui um júri de case a minha decisão no processo administrativo assim como no processo civil ela se baseou no princípio da persuasão racional ou seja no cotejo das provas dos autos eu entendi que a secretaria de saúde cometeu uma ilegalidade contra essa e veja mas o senhor adorou o seu ato logo depois é por isso que eu tenho que entender porque se o senhor concluiu dessa maneira mas depois que essa questão foi revelada o senhor voltou atrás então quais foram as razões que levaram o senhor a mudar de opinião exatamente quando eu dei a decisão não havia a busca e apreensão a prisão de pessoas envolvidas e a decisão da sétima vara criminal apontou uma gravação telefônica que alguém teria oferecido propina para obter aquela decisão sim e diante desses fatos eu entendi que a empresa poderia estar envolvida em atos ilícitos eu acho que usaram o seu nome para pedir propina além de terem usado o meu nome para pedir propina isso eu tenho absoluta convicção de que meu nome foi usado indevidamente e diante desses fatos da sétima criminal eu entendi que a decisão deveria ser revista porque a empresa a OS poderia efetivamente estar envolvida em disputas políticas ilícitas então essas foram as razões pelas quais eu tomei a primeira decisão e depois reconsiderei diante dos fatos levados a público na busca e apreensão na sétima vara criminal o senhor acha que não está sendo mesmo garantido o seu direito de defesa nesse processo de vítima entendo que não por que vou explicar primeiro a denúncia ela se baseia numa busca e apreensão em que há uma investigação em curso estão investigando fatos eu sequer sou efetivamente uma pessoa indiciada no inquérito para indiciar alguém é preciso ter prova de materialidade indícios suficientes de autoria esse inquérito a investigação é sobre fatos e a a denúncia do deputado Luiz Paulo faz uma cópia dessa investigação cujas provas que foram obtidas que ainda não estão sendo analisadas estão sendo analisadas e que ao final podem resultar no arquivamento do inquérito essas provas são sigilosas então a Assembleia Legislativa no meu ponto de vista ela está se antecipando a uma investigação que contém documentos sigilosos que se não comprovados os fatos esses documentos tem que ser arquivados e não poderão ser levados para essa denúncia o senhor não acha que o impeachment é também um julgamento político ele é técnico mas é político também e se é político quer dizer todos esses fatos formam um conjunto uma massa crítica de informação que leva talvez o parlamento a adotar esse tipo de postura além do que o senhor tem tido isso muito antes da questão do impeachment muito antes das denúncias ocorridas por conta da pandemia uma relação tumultuada com o parlamento uma relação conflituosa com o parlamento em parte pela atuação do seu ex-secretário Lucas Cristão que dizia que tinha denúncias com dossiês contra deputados e tal e acirrou estipou muito a corda na relação com o parlamento provocando muito tensionando muito essa relação e gerou obviamente esse caldo de cultura no sentido de que o senhor não tem uma relação equilibrada com o parlamento e isso de alguma maneira favoreceu digamos quando houve a denúncia todo esse despertar na atuação da assembleia contra o senhor eu não vejo sobre esse ângulo não Ricardo a minha relação com a assembleia legislativa é uma relação de respeito os parlamentares foram chamados a decidir pelo recebimento de uma denúncia o que não era digamos assim uma atividade que eles poderiam praticar porque seria um ato monocrático então foi recebida a denúncia no meu sentido de forma apressada e indevida não obstante eu respeito a decisão e vou dialogar com os parlamentares mas a minha relação com os parlamentares é de respeito eu ao longo desse governo tenho tido excelentes diálogos com o parlamento e é na natureza da democracia o governador mandar um projeto de lei e se não houver consenso retirar esse projeto se eu veto e a casa entende que deve derrubar o veto e se eu entender que a base fica liberada para derrubar o veto assim conversamos dialogamos e o secretário Lucas Listão ele se tornou inviável politicamente por algumas declarações que eu considero que se ele efetivamente proferiu são desastrosas e a casa realmente tinha uma dificuldade em vê-lo no governo em razão dessas declarações que foram dadas e um comportamento que eu também considerei inadequado com os parlamentares e um antigo do governo que ele é um jovem muito talentoso é um jovem que tem capacidade intelectual acima da média ele contribuiu muito com vários programas do governo mas politicamente se tornou insustentável e ele foi exonerado nós temos um momento de reconstrução como? nós temos um momento agora de reconstrução e a base do governo está firme com o governo mas o senhor não podia indicar o líder ainda governador o que o senhor atribui a esse fato havia a expectativa de que o deputado Bruno Dauai assumisse ele voltou atrás e até agora o governo não tem o líder isso não revela uma certa dificuldade de presença do governo na lei de quem o defenda de maneira clara e incisiva no parlamento o parlamento deseja que o presidente da assembleia legislativa e o governador estejam sempre em constante diálogo então nós estamos buscando esse diálogo para que nós possamos enfim estabelecer que o líder ele será de comum acordo não só com o presidente mas com o parlamento o líder precisa ter um bom relacionamento no parlamento e o Márcio Pacheco era um deputado muito querido na assembleia e há uma expectativa inclusive de que ele volte a ser o líder do governo há essa expectativa há realmente um diálogo a respeito disso ele tinha um problema muito grave na vida que foi os cuidados que ele teve que dar a mãe dele que faleceu recentemente o nosso deputado Márcio Pacheco com muita balada e evidentemente que há um relacionamento dele com a assembleia muito bom há uma expectativa até que ele possa voltar a ser o líder do governo então nós estamos nesse momento agora em que a assembleia legislativa ela está muito digamos assim cautelosa porque nós passamos por momentos em que governadores se envolvendo de forma muito grave com a corrupção e uma busca e apreensão que eu entendo que foi uma busca e apreensão desnecessária outras outras investigações poderiam ter sido feitas e não fizeram e gerou uma instabilidade do governo porque há uma preocupação da assembleia legislativa não passar para a população a imagem de que ela vai ser leniente com mais um governador que tenha se envolvido com a corrupção então eu entendo perfeitamente o parlamento e em razão disso vamos apresentar todas as nossas explicações agora eu não posso fazer prova de fato que não existe o que está acontecendo hoje como a denúncia não tem prova nenhuma eu não consigo me defender de algo que não tem prova na denúncia diz que foi para uma quantia para mim para que eu pudesse dar uma decisão que foi técnica só que não essa quantia até o presente momento não existe não existirá eu não posso fazer a prova porque eu não recebi cabe ao Ministério Público lá no inquérito fazer a prova e o deputado Luiz Paulo e o deputado Lucinha deveriam esperar para poder apresentar na denúncia a denúncia do Ministério Público se viesse ao lei não haverá porque esse fato não existe não recebi nenhum valor muito menos minha esposa a minha esposa exerce a advocacia de forma regular serviço prestado sobre isso o senhor não vê nenhum tipo de irregularidade na atuação da sua esposa em relação a esses contratos o senhor acha que há algum tipo de veto ético ou de digamos limite ético na atuação da esposa qual é a sua avaliação sobre a questão dos contratos a sua esposa desculpa te fazer esse pedido mas o que você quer dizer com limite ético eu quero dizer o seguinte se o senhor acha que éticamente é inaceitável ela fazer esse tipo de contrato qual é a sua análise sim ou se não você tem que explicar para mim o que é esse limite ético porque olha só ela foi contratada por uma empresa que apresentou uma declaração de que não presta serviço para o Estado e eu não vou aqui declinar os serviços que foram pedidos porque eu não me envolvo na atividade de advocacia da minha esposa até nem posso estou proibido de advogar porque sou governador e não posso exercer advocacia até gostaria abriria a mão do meu salário de governador para receber como advogado mas infelizmente não posso meu salário de governador líquido são 14 mil reais e é o que a gente tem para poder sobreviver evidente que a minha esposa em razão do meu salário de governador precisa trabalhar e ela tem o escritório dela regularmente montado ela é advogada tem várias ações assinadas na justiça eleitoral ela trabalha como advogada no partido dá expediente então ela tem a atividade dela profissional essa empresa que a contratou regularizou mediante contrato pagou os impostos emitiu nota fiscal e tem lá os serviços que são protegidos por sigilo eu como advogado não posso falar imagine vou te dar um exemplo aqui você me contrata para ser seu advogado numa ação penal numa ação civil de responsabilidade civil e nós dialogamos sobre teses jurídicas que você vai utilizar na sua defesa se eu escrevi para você se eu te mandei e-mail se a gente o que foi que nós conversamos eu não posso amanhã quando uma revista me perguntar quais são os seus clientes eu não posso sequer revelar que você foi meu cliente porque as informações fiscais são protegidas por sigilo fiscal o seu pagamento a mim será declarado a receita federal e acobertado pelo sigilo fiscal então veja bem essas coisas estão ficando à margem da realidade e quando se fala é que a doutora Helena Witzel infringiu algum limite ético ninguém diz qual é o limite ético e mais ela foi surpreendida por uma investigação que descobriu que um dos sócios supostamente tem envolvimento no empresário preso agora a justiça só conseguiu chegar a este ponto depois de escutas telefônicas busque a preensão e ela se surpreendeu com isso e evidentemente que não vai prestar serviço para uma empresa que possa estar recebendo dinheiro ilícito eu vou fazer um rápido vou dar mais um fato para você aqui ontem foi denunciado no Ministério Público Federal pelo Ministério Público Federal no Tribunal Regional Federal um desembargador que está sendo acusado de ter recebido 6 milhões de reais na Fê Transporte para perder decisões faça uma comparação dos dois fatos e veja que é pouco provável vamos dizer assim que alguém esteja praticando ato de corrupção com um contrato de 15 mil reais vou fazer um rápido intervalo o Jogo do Poder volta em um minuto hoje entrevistando o governador Wilson Witz vamos ao intervalo e voltamos com o último bloco do Jogo do Poder dessa noite voltamos com o Jogo do Poder recebendo hoje o governador Wilson Witz governador diante de todo esse tumulto diante dessas denúncias diante da situação na LER diante dessa busca e apreensão diante desse inquérito em tramitação do Superior Tribunal de Justiça a pergunta que se impõe é o seguinte o senhor se arrependeu de alguma coisa até aqui no governo o senhor fez errado alguma coisa o senhor acha que deveria ter sido de outra maneira Ricardo Bruno falhas a gente sempre comete e nós estamos aqui para receber as críticas seja do parlamento seja da sociedade falhas a gente comete agora uma coisa eu quero te garantir e quero garantir o povo do estado do Rio de Janeiro e quero aqui falar também com todos os parlamentares não importa qual seja a sua origem partidária você falou muito bem que o parlamento faz um julgamento político mas julgamento político não é santa inquisição você não pode tirar do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro alguém que foi eleito com 4 milhões e 650 mil votos alguém que no ano passado pagou todos os salários em dia alguém que investiu na saúde do estado do Rio de Janeiro ano passado 12% faltou pouco para chegar a 12% o que há muito não se conseguia e estão como eu te falei fazendo tempestade igual a mudada porque as denúncias de irregularidades a respeito do Gabriel Neves foram apuradas imediatamente o Gabriel Neves ficou dois meses no meu governo no nosso governo o Gabriel Neves ficou dois meses no momento em que eu soube das irregularidades que estavam sendo apuradas eu determinei o apostamento dele e logo após a exoneração e eu não costumo fazer um juiz de valor apressado entendi que o secretário Edmar poderia contribuir ainda tecnicamente e o coloquei numa secretaria para integrar as outras secretarias como ele estava tendo dificuldade de gestão eu o afastei da gestão financeira da secretaria mas não poderia naquele momento considerar o culpado como ele ainda não pode ser considerado culpado lá na frente pode ser absorvido então veja bem eu tomei todas as providências e implantei um sistema eletrônico de informação que dá total transparência se algum deputado conseguiu ter acesso aos processos de compra emergencial se algum jornalista conseguiu ter acesso e denunciar foi porque no nosso governo nós tivemos transparência sobre isso eu queria saber um detalhe o senhor determinou a bem da transparência que os contratos da pandemia fossem firmados através da Procuradoria Geral do Estado mas não foram quer dizer o senhor teve essa iniciativa mas na verdade ela não foi ela não foi cumprida por isso que o subsecretário foi exonerado porque não cumpriu as determinações ele começou a fazer o processo todo sem observar os procedimentos legais e o secretário de mar delegou a ele essas responsabilidades e ele aparentemente descumpriu agora tudo isso tem que ser investigado pela justiça tudo isso precisa ser agora Ricardo Bruno deixa eu te dar uma dimensão do que nós estamos falando para você fazer uma avaliação dos seus ouvintes do governo do Wilson Vides quanto nós investimos na saúde em 2019 e em 2020 algo em torno de 7 bilhões de reais 7 bilhões de reais o tribunal chegou a cumprir a exigência constitucional de investimento na saúde quanto faltou para cumprir menos de 1% talvez meio por cento na educação talvez meio por cento compara com os governos anteriores o tribunal de contas salientou isso na análise das contas de 2019 o tribunal de contas é o índice estará 12% o governador fez 11,70 ele não cumpriu o índice agora o julgamento das contas é na assembleia política por que nós não cumprimos porque no final do ano nós recebemos um bilhão de reais por ocasião da sessão do leilão da sessão de Rosa não conseguimos executar os valores que chegaram para poder cumprir o índice porque nós teríamos cumprido o índice da educação e da saúde faltou muito pouco e nenhum outro governo fez tanto pela saúde então veja bem nós estamos falando de 7 bilhões de reais no período da pandemia no período da pandemia essas irregularidades apareceram e todas estão sendo devidamente investigadas por determinação minha a polícia civil e esta vara o Ricardo Bruno deixa eu te falar uma coisa muito importante esta vara que está investigando os processos ela foi criada como uma sugestão minha para se criar uma vara especializada no combate a lavagem de dinheiro ao crime organizado eu dei independência à polícia civil para investigar quem quer que seja então o nosso governo é um governo transparente como nunca houve na história do estado do Rio de Janeiro exatamente pelo meu compromisso com a transparência e com a ética e esses fatos que estão aí aparecendo no STJ em relação a mim são absolutamente desprovidos de qualquer razoabilidade ou seja não recebi dinheiro nenhum para dar decisão a decisão é lícita a decisão não é ilícita a decisão é lícita assim como outras tantas como era quando era juiz federal não recebi um centavo e o Ministério Público não vai ter como provar que isso não existe governador nós estamos quase encerrando o programa eu queria fazer duas perguntas finais a primeira é a seguinte o senhor teme perder o mandato nesse momento diante das ameaças do Superior Tribunal de Justiça em algum momento à noite de madrugada o senhor está deitado o senhor tem algum tipo de preocupação nesse sentido que possa vir a perder o mandato conquistado com tanto brilho alguns anos atrás Ricardo Bruno eu vou te pedir licença e para os seus ouvintes para expressar aqui o meu sentimento cristão eu tenho a absoluta certeza e aí é o meu sentimento de que desde o momento em que eu pedi exoneração do cargo de juiz federal para essa missão eu o fiz por acreditar que Deus me deu essa missão por acreditar na minha crença eu sou cristão e sigo os ensinamentos do nosso mestre Jesus Cristo e assim como ele e outros tantos líderes da Bíblia Abraão Moisés eu abandonei aquilo que entendi que deveria abandonar que foi o meu cargo de juiz federal para uma missão do governo do estado então eu te digo com toda a convicção cristã que tenho eu não tenho medo de perder absolutamente nada nenhum cargo não tenho medo de perder nada porque entendo como cristão que tudo na vida tem um propósito de Deus e eu entrei neste cargo pela mão de Deus que fez com que os míseros 1% que eu tinha virassem 60% e nós ganhássemos a eleição foi a mão de Deus e somente se eu fraquejar na minha fé se eu deixar de ser aquele candidato que tinha 100% de fé mais 1% nas pesquisas é que eu posso vir a perder o direito que Deus me deu eu estou te pedindo licença o direito que Deus me deu de exercer esse mandato o que é para o povo é a voz de Deus e nas ruas eu vejo que o povo não quer perder o governador e o seu vício e nós vamos mostrar que todas essas acusações elas não devem ser consideradas porque não tem prova e o julgamento político ao que você se refere não é um julgamento irresponsável o julgamento político tem que ser responsável porque tem que ser pautado com documentos com provas porque não se tira o governador do cargo que foi eleito com 4 milhões e 700 mil votos e que está dando certo está dando resultados esse pequeno problema que nós tivemos na saúde é muito pequeno em relação a tudo que realizamos na saúde o senhor vencer essa batalha como o senhor está dizendo que espera vencer se tudo isso foi superado o seu governo vai ser diferente o senhor vai mudar alguma coisa no seu governo daqui pra frente vai ser diferente cara Bruno nosso compromisso é o mesmo os ajustes que fizemos no governo aí não estou falando de mudança de compromisso compromisso é o mesmo mas ajustes que possam ser necessários fazer no governo nós faremos o que eu quero aqui dizer é o seguinte eu governo eu governo com a política e com os partidos políticos e com os políticos nós fomos eleitos juntos partidos políticos elegeram deputados que tem posições políticas e alguns desses partidos políticos ocupam espaços do governo secretarias para impor as suas políticas públicas nós temos o PP que é o partido progressista que é o partido que hoje me ajuda na produção da política de agricultura do nosso estado agricultura abastecimento o PV hoje tem um espaço para me ajudar na produção da política de pesca e dos negócios do mar nós temos o DEM que hoje ocupa a pasta da infraestrutura que me ajuda com projetos de construção de habitações populares de asfaltamento os partidos estão no governo e aí nós precisamos diferenciar aquilo que é falado que é aquele negócio de tomar lá da cá isso precisa ser desmistificado não é um governo de tomar lá da cá é um governo que respeita quem foi eleito respeita os partidos políticos e traz para o governo os partidos que tem uma uma afinidade com as nossas propostas então talvez seja o momento agora de trazer mais a Assembleia Legislativa e aqui não vale nenhuma oferta de tomar lá da cá mas os deputados eles são os olhos os ouvidos nas cidades do interior na Baixada Fluminense na cidade do Rio de Janeiro e esses deputados podem e devem quando tem afinidade integrar o governo só quer dizer que ali é um governo de conciliação com a classe política é isso? como sempre foi o nosso governo foi um governo que procurou trazer para as pastas aqueles que tivessem afinidade eu evidentemente fui eleito com apenas um partido me apoiando o PROS que hoje ocupa a Secretaria de Esporte Cultura e Lazer com o secretário Filipe Unê um partido que veio com essa proposta Filipe é um jovem secretário e aderiu ao nosso programa inicial e hoje está trabalhando conosco agora a Assembleia Legislativa os partidos que lá estão mas isso veja bem isso não tem nada a ver com o processo de impeachment o que ao longo de alguns debates com os parlamentares que nos aproximou mais por conta de toda essa questão alguns parlamentares governador precisamos estar mais próximos governador seja aí alguns parlamentares seja menos juiz mais governador por quê? porque assim é de fato eu aí dou razão a eles a elas porque o juiz é muito acostumado a ser equidistante das partes depois aí que tinha sua sentença final e acabou a sua palavra a sua voz final é a última palavra até abrindo paletó aqui porque o pessoal fala o governador fica de paletó o governador fica de gravata mas essa é uma integração importante eu acho que esse foi o momento para fazer essa reflexão mas isso não significa que os deputados e deputadas tem que ser leniente com qualquer ato que eu pratique que seja errado perfeito esse é o processo de debate e de parlamento agora o que muda daqui para frente carinhosamente todos têm dito governador o senhor precisa ser menos juiz mas governador tem que estar mais próximo dos deputados de fato eu tenho um relacionamento com o juiz o senhor quer dizer que o senhor vai ser menos juiz daqui para frente mais governador é isso eu estou me despindo da toga vamos dizer assim de forma figurada me despindo da toga na campanha até acredito eu que eu pude me aproximar bem da população porque é algo que eu acredito que eu estou fazendo para o bem do povo e em relação aos políticos eu quero sim que eles me vejam como alguém que os respeita alguém que quer estar próximo deles não só os políticos que são da base mas os políticos que também não são da base tem boas ideias então eu acho que vai para frente que nós queremos estar mais próximos e juntos fazermos aquilo que nós prometemos fazer quando nos elegemos o melhor do estado do Rio de Janeiro muito obrigado governador Wilson Wittson pela entrevista foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder forte abraço forte abraço muito obrigado também a você que nos acompanhou de casa o Jogo do Poder volta no próximo domingo à meia-noite muito obrigado pela sua audiência eu quero tê-la novamente na próxima semana até lá o Jogo do Poder o Jogo do Poder o Jogo do Poder